Um terço das ações que chegam à Justiça Brasileira sobre aborto envolve a violência contra as gestantes. A pesquisa feita por uma advogada e uma socióloga analisou durante um ano processos julgados pelo STJ, Supremo e Tribunais de Justiça e ficou constatado que a maioria das agressões parte dos companheiros. No Superior Tribunal de Justiça, as decisões são no sentido de proteger as vítimas. E a primeira vez a gente sempre pensa que vai mudar, sabe? A gente acredita. Porque a primeira vez não foi dessa forma, foi simplesmente simples empurrões, entendeu? Acho que muita gente tolera o empurrãozinho, né? Mas o empurrãozinho evoluiu para um espancamento que pôs em risco a vida de Letícia e da filha que ela espera do próprio agressor. Grávida de sete meses, Letícia só escapou da morte graças aos vizinhos. Qual é a dor de apanhar do próprio companheiro você estando grávida? Era uma pessoa que me passava segurança e de repente ele virou um monstro e que queria me matar e matar minha filha. Teve hora lá que ele estava me batendo, que ele estava chutando minha barriga, que eu tampei minha barriga e falei, se ele me matar, tudo bem, deixa que ela sobreviva. Eu só tampei a barriga, abaixei assim, deixei ele bater na minha cabeça até, bateu na minha cabeça até não poder mais. E eu não, não tirar a mão da barriga. Na hora eu só pensava em proteger meu filho. Eu, se eu morrisse, acho que eu nem ligava. Durante todo o ano passado, uma advogada e uma socióloga analisaram cerca de 800 processos julgados nos tribunais estaduais e nas cortes superiores que tratam do tema aborto. O objetivo da pesquisa era mapear a influência dos conceitos religiosos nas decisões da justiça brasileira. Mas a pesquisa acabou por revelar uma outra realidade. As mulheres grávidas e vítimas de violência doméstica respondem a 31% dessas ações. Fica a pergunta, será que essas mulheres podem ser punidas pelo crime de aborto? Claro que não. Se ela é vítima, ela não vai ser processada por perder o filho involuntariamente. O aborto que não foi causado por ela não vai ser imposto, a sanção correspondente, a sanção penal não vai ser imposta a ela. Para esta especialista em bioética, o processo pode significar uma terceira violência contra a mulher. Não se pode ignorar o impacto que esse processo, a simples enunciação de que essa mulher foi responsável por matar a vida impotencial do seu filho, possa ter na vida dessa mulher. É ignorar que essa mulher está sob situação de tortura e de violência e que o Estado agrega mais um sofrimento à sua existência. O delegado que acompanha o caso de Letícia acredita que o sistema penal brasileiro favorece o agressor. Essas pessoas se beneficiam com as decisões judiciais pautadas na legislação, que ao meu ver é muito flexível, muito benéfica para o criminoso, e são colocadas em liberdade. E a sensação deles é de total impunidade. Esse tipo de processo praticamente não sofre influência da religião, como pensavam as pesquisadoras no início do estudo. Mas nos casos de mulheres que são estupradas, por exemplo, a permissão legal para o aborto divide opiniões. Se a gravidez não foi desejada, eu acho que pode se permitir o aborto nesse tipo de situação apenas. Eu, no meu caso, levaria a minha gravidez à frente e teria o meu filho. Eu acho certo ela abortar, porque ela vai guardar mágoas para o resto da vida. Ela deve continuar levar a gravidez adiante, entendeu? Eu acho que o fato de ela ter sido estuprada não é um pressuposto para que ela aborte a criança, né? É muito complicado. Eu, no caso, eu não abortaria. Grande parte dessas convicções vão ao encontro do que prega a Igreja Católica. O aborto, ele é sempre um atentado contra uma vida. É sempre eliminar uma vida que está em gestação. Isto é, a vida de um nascituro, aquele que ainda não nasceu, mas que está por nascer. O que está acontecendo é que nós temos duas vítimas. Nós temos a mãe, que sofreu uma violência, e temos a criança, que é fruto desta violência. E eu creio que nós podemos fazer muito, casas de acolhida das jovens, da mãe gestante, ajudar essa mãe, se ela não quiser criar o seu filho, que ela possa depois doá-lo para uma adoção, mas não matar. Assumir que a solução para o aborto, para evitar o aborto, ou que a solução para o estupro, seja proteger essas mulheres durante nove meses, e ao final dar esse filho para a adoção, é ignorar que essa pode ser uma dupla tortura para essa mulher. Não só para o corpo, como para a sua dignidade. Violência contra a mulher, atentado contra a vida, preceitos religiosos, proteção legal e constitucional. Se a mulher é a parte mais importante e, ao mesmo tempo, a mais vulnerável de um núcleo familiar, talvez somente ela seja capaz de decidir, romper ou não o laço com o homem que a agride, carregar ou não uma criança concebida de forma tão penosa. A única saída possível é reconhecer que algumas mulheres vão querer ter esses filhos para criá-los, outras vão querer tê-los para doá-los, e muitas não vão querer sequer manter a gestação. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos a ministra do STJ, Nancy Andrigui. Este mês, a ministra completa 10 anos no tribunal. Obrigada pela presença no nosso programa, ministra. Eu é que fico agradecida. Ministra, a Lei Maria da Penha está completando três anos. O que a gente pode dizer sobre essa lei? Eu diria que a lei, ela é perfeita, ela é completa e ela serve a todas as necessidades. O que, no meu modo de ver, o que está faltando são políticas públicas para a implementação total do espírito dessa lei. Esta lei, ela não veio só para criar uma delegacia da mulher. Ela veio para trazer todo o tipo de apoio necessário de uma pessoa vítima de violência doméstica. Nós ouvimos pessoas nas ruas querendo tirar dúvidas sobre esse assunto de violência contra a mulher. Temos a primeira, vamos ouvir? Com certeza. Meu nome é Regina, sou dona de casa e gostaria de saber aonde recorrer no caso de violência contra a mulher. Bem, Regina, nós temos delegacias da mulher. São delegacias especializadas que normalmente são delegadas mulheres que compreendem mais a nossa situação, naquele momento de desespero que a vítima está passando. Mas se na sua cidade não tiver uma delegacia da mulher, terá a delegacia de polícia, que é o órgão competente para receber. Mas vamos dizer que a mulher fica muito insegura ao estar vitimada, estar debilitada emocionalmente e não quiser ir na delegacia. Eu dou um outro conselho, que ela vá ao fórum e no fórum ela vai encontrar o membro do Ministério Público que poderá auxiliá-la. E na pior das hipóteses, procure o juiz. O juiz também tem condições de auxiliá-la naquele momento. Ministra, a senhora mencionou a necessidade de políticas públicas. A presidência da República tem uma secretaria especial para a mulher. A senhora não acha que isso já é um grande passo ou ainda não? Considera um prazo significativo. A nossa ministra, ela é muito diligente, trabalha incessantemente para que se cumpram a igualdade, a tão sonhada igualdade das mulheres nessa sociedade que em alguns momentos se mostra muito cruel. Tenho para comigo que o Brasil, quando recebeu a condenação do Tribunal dos Direitos Humanos, em 2001, foi a primeira condenação que o Brasil teve, foi exatamente porque a Maria da Penha não tinha tido o seu processo resolvido, a demora não era um prazo razoável, e o Brasil, pela primeira vez, então, sofreu a condenação. Este fato desencadeou os estudos, a preocupação do Legislativo, até que em 2006 nós tivemos a vinda da Lei Maria da Penha. Não adianta nós termos apenas a lei para punir, mas nós temos que ajudar principalmente a vítima. Há uma tendência nossa, respeitosamente no meu modo de ver, no direito brasileiro, em sempre nós nos preocuparmos com o réu. Nesse caso, especificamente, o mais importante é se preocupar com a vítima, porque atrás dessa vítima, ou do lado dessa vítima, virão três ou quatro crianças que estarão assistindo, que ficarão traumatizadas, e que precisam de políticas públicas, novamente, de abrigos bem estruturados, com comida, com auxílio psicológico, com assistentes sociais. E assim a lei é suficiente, porque eles terão o apoio psicológico, subjetivo, a elevação da autoestima. Você é capaz de seguir a sua vida, depois dessa agressão, longe deste agressor. Ministra, vamos ouvir a última pergunta que a gente fez nas ruas. Meu nome é Jovina, eu sou funcionária pública, eu gostaria de perguntar para a ministra, para as mulheres que dão queixa contra os homens e depois voltam atrás, o que ela diria para elas? Nós não podemos também condenar, vai, está voltando, mas nós temos que pensar o que é que está precisando. Será que, na verdade, então, essas políticas públicas não deveriam ser estendidas? Quando a mulher volta atrás na sua decisão de fazer o processo criminal, não deveríamos ter uma política pública de obrigar este agressor a frequentar cursos, ter atendimento psicológico, ter atendimento psiquiátrico? Então, Jovina, eu não teria, assim, a melhor resposta. Eu gostaria de ouvir esta mulher que volta para saber se ela está voltando por falta de condições. Ministra, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. A gente aguarda outras oportunidades para chamá-la novamente. Eu que fico mentalmente agradecida e espero ter colaborado com alguma coisa para esta nódoa, esta mancha que nós temos na história nossa de vida, de nós mulheres. Eu costumo dizer que nós criticamos ou ficamos abismados com as mulheres que usam burca lá do outro lado do mundo. Mas nós aqui também temos as burcas invisíveis que nós precisamos levantar. Verdade. Obrigada, ministra. Obrigada também.